Estrada, escudo, luz que ilumina do caminho escuro Desonso, tem caminhos, escritos que revelam segredos ao mundo É toda atividade impressa com coragem, em sempre sonhas de papel Coluna da verdade, espiritualidade, mensagens enviadas no céu A Bíblia é, réia de fé, a palavra de Deus após o Senhor A Bíblia é, um livro sangrado, que foi inspirado por Deus Como prova de amor Cante Desonso, tem caminhos, escritos que revelam segredos ao mundo É toda atividade expressa com coragem, em sempre sonhas de papel Coluna da verdade, espiritualidade, mensagens enviadas no céu A Bíblia é, regra de fé, a palavra de Deus após o Senhor A Bíblia é, regra de fé, a palavra de Deus após o Senhor A Bíblia é, regra de fé, a palavra de Deus após o Senhor A Bíblia é, um livro sagrado, que foi inspirado por Deus como prova de amor Que foi inspirado por Deus como prova de amor Amém.